Salve, salve, família Pet Start! Estamos de volta com a nossa Terça Retro! Trazendo pra vocês o super clássico Super Mario World! Roll! Você sabe como é difícil pra você... Roll! Tenta falar super barulho! Roll! A gente tem que jogar a língua pra dentro, dobra ela no meio... E a gente tá falando errado com certeza! Tô louco! Tem... Tem fuegos! Eu não me lembro dessas bichinhas! Esses aqui são introduzidos, eu acho que na cesta, na Terra do Chocolate, que é onde a gente tá indo agora. Ups! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! e aí eu vou jogar o bichoc! Tô louco! Vai, vai, vai! Posso! pra gente se sentir velho você sabe que esse ano este jogo vai fazer 30 anos em setembro desse ano? Oi, senhor Oi tá invadindo um bavazão de fofura aqui no canal pronto, vou atrapalhar um pouquinho, gente dá licença o canal foi invadido por uma dose extra de fofura até o Cujo que tem uma conta no YouTube que acompanha nossas lives é um cachorro realmente espetacular sim daqui a pouco ele vai participar do BBB um bichado um bichinho Deus Nos Jesus ai 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 uau que medo nossa nossa probre Yoshi nossa vocês viram isso, minha gente? nossa eu sempre faço isso com o Yoshi mas antes do que eu, né? pronto agora eu peguei bons equipamentos eu também tinha equipado vamo lá agora a gente se sente sem morrer, hein? quero ver mais confiante nossa isso que pode quer ver perder essa peninha rapidinho? vamo lá ô louco mas isso tá gorando tô, né? aham aqui deve ter outro vamo em reserva pronto vim a pegar não é que esse negócio nossa senhora fica me ameaçando ali ah olha isso olha o que me força a fazer nossa nossa pelo amor de Deus que é difícil vamos ver se tem alguma coisa são bons, né? ótimo os bus estão me tijolando aqui aqui se a gente usar essa peninha a gente talvez consiga subir ali naquela porta vamos sair sem grandes dificuldades tem a primeira saída beleza beleza a primeira saída é só essa saída mesmo aqui é que o bicho vai pegar vamo lá aqui tem saída secreta fase vermelha vamos ficar atento vamos ficar atento tudo fica mais fácil que eu acho que ele olha olha a besteira percebe-se tudo fica mais fácil que eu acho é a não ser que você não saiba jogar não sei que você é um mágico né não sei que você acaba com a raça dele não sei bom não estou nem piedade exato é péssima troca que eu fiz pois é em que ela tá difícil não aceitar acertar isso é você vozinha briga tava difícil essa é a primeira saída ok que apareça tem mais duas saídas secretas nessa mesma fase atenção para os macetes meu macete é você tem que pegar todas as moedas aqui nesse canto tá vendo essa molinha ela vai servir para a gente pegar essas moedas certo e aí eu trago e eu acho com carinho para cá a gente pega todos os meses pronto isto resolvido agora a gente vai para o cano normalmente ele vai mandar a gente para um lugar diferente olha aí ó deve ser dar uma pena aqui o Yoshi vai ter que ficar para trás porque senão eu não consigo subir e aí a gente sobe levanta voo tá vendo como o cenário mudou né sim um jogo cheio de segredos entrar pelo cano e aí a gente volta pela área cheia de cogumelos que você não consegue escapar dos cogumelos tchau um bocadinho muito interessante eu jurava que essa aqui era a saída secreta mas não é a saída secreta na realidade agora consiste em você passar pelo cano rápido aqui antes de 250 segundos eu tenho que passar pelos dois canos 286 vaza 20 30 30 aqui ó pronto deu certo eu vou cair nessa região aqui opa caramba a ferramenta aí aqui tem uma chave gente Pra lá você Sai pra lá você também Vou deixar uma pena ali Esse bicho pra lá Pega a chave Aí está Saquei Essa é sim uma saída que abre um caminho diferente Que é esse cano aqui Que te leva Aqui ó Pra essa região secreta Chocolate Secret Entendi Que é aqui Bem pertinho da terra do Bowser Não são saídas fáceis de achar Não Pelo menos essa aqui Não tem nenhuma saída secreta Não sei o tamanho Cuidado aqui Deve ter alguma coisa Que pode ajudar com isso Está cheio de jogador de futebol americano O Talud que gosta Desses jogadores de Google Nossa Fala sério A gente entra pelo cano E entra pelo cano mesmo Sai da que? Você faz difícil Ai 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 O que mais me falta acontecer aqui? Morrer É Ah Ai 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 andrai A gente tinha que ter jogado esses bisulhos aqui Dia tem dates de vida Ado divorce Couldri Ou poderia ter escorregar também Ah Isso Que perigo Nossa, esses bichos tem espinhos Que fato me faz um Yoshi aqui Yoshi comia esses bichos e nem ficava com dor de garganta Pior Pisa nessa plataforma amarela E ela automaticamente afunda Quantos bichos Calma ai Ai meu deus Não ta frigo Calma Nossa Todos aqui investindo pesadamente contra minha pessoa Ai, ai, ai Ai, Katsu Que fase difícil Mandar o mar pro psicólogo Aqui Tô pra ver jogo mais cheio de segredo que esse aqui Que difícil Obrigado Este cano leva a gente aqui Pra enfrentar o castelo da Wendy Opa, vamos lá enfrentar a Wendy Opa 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 Aaaaa Poxa vida Que presentão Olha lá vem o oi Cuidado hein Ai meu deus do céu Quero isso sem vergonha Duas falsas e uma verdadeira Sem Ai, cuidado O fogo me pegou, não pode pegar mais. Aê! Ufa! Caramba! Não é castelo difícil? Tchau pro Andy. Vamos lá, vamos tacar fogo nesse castelo. Thank you! A gente só vai limpar o castelo. Fácil assim. Resolvido o problema. Não teve explosão. Wendy, ou Copa, no castelo 6, cantou as suas últimas músicas. Mário dele encontrou o desafio que está diante dele. Há um navio afundado que parece ser um portal para o Vale do Bowser. Nossa! Agora vai aparecer aqui no cenário, quer ver? Sim. Aqui você já pode ir direto, mas a gente vai voltar no próximo vídeo pra terminar a fase de chocolate, pra ficar bonitinho. Sim. E aí, estão gostando? A gente espera que sim. Se vocês estiverem gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiciona os favoritos deixando aquele abração pra vocês e até o próximo vídeo de Super Mario World. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.